O sol nasceu nesta manhã Um dia lindo se fará Todo o universo que Ele criou Ele fez por amor Maravilhoso é saber Que por amor a mim se entregou Mesmo eu sem merecer Teu sangue derramou Tu és fiel sim És fiel a mim Livre sou do pecado que a Ti crucificou És lindo para mim Grato sou a Ti Deu Sua vida Por minha vida E me libertou Te agradeço ó Senhor O sol nasceu nesta manhã Um dia lindo se fará Todo o universo que Ele criou Ele fez por amor Maravilhoso é saber Que por amor a mim se entregou Mesmo eu sem merecer Teu sangue derramou Tu és fiel sim Tu és fiel sim Tu és fiel sim Grato sou a Ti Grato sou a Ti Grato sou a Ti Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço, ó Senhor